O Boca de Ouro, Lenda Brasileira, por Clarissa Portugal Certa noite, um rapaz querendo muito uma festa Saiu assim pra passear, pra ver o que ele via Só pensava em gente que ele ia conhecer Em festa que ele ia dançar E não se percebeu que enquanto ele tava andando Deu uma virada errada e foi parando numa rua muito estranha Não tinha uma pessoa do lado de fora E as luzes, elas eram assim baixinhas, quase que não existiam Também tava meio silencioso Tinha uma música lá no fundo, mas não era normal Mas o rapaz nem se deu conta Só fui andando e pensando e cantarolando Como se não tivesse nada pra lhe assustar Mas ali a pouco, ele sentiu um cheiro estranho Um cheiro assim de desgoto De defunto, de morte E ele foi andando com aquele cheiro Ele até sentiu assim o próprio corpo pra ver se tinha alguma coisa errada Mas não era ele Dali a pouco, parecia que ele não conseguia mais respirar E então parou alguém atrás dele Num passo assim surto E perguntou Ei, você tem um pósforo E aquela voz tinha barfo de morte O rapaz então foi virando, morrendo de medo E ele viu assim na meia luz Uma boca assim meio roxa, meio enxada Com um sorriso que brilhava E ele Eu 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 não tenho nenhum fósforo, meu amigo Então O homem levantou o chapéu Tirou a casaca Era um corpo assim acinzentado Parecia alguém que tinha levantado da cova E ele soltou uma risada O rapaz se tremeu todo E saiu correndo como se não tivesse amanhã Mas sem antes mijar todas as calças E corri, 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 corri E não conseguia respirar Porque aquele futum Perseguia pra onde quer que ele ia E ele dava uma virada à direita E virava à esquerda E em todos os becos Em todas as ruas Chegou uma hora que ele não se aguentou mais E parou Ele olhou pra um lado Olhou pro outro E de repente aquela figura tenebrosa Parou na frente dele Me dá um fósforo E então o rapaz andava correr de novo E tentava se esconder em tudo quanto era canto Mas não conseguia Onde ele parava Vinha aquela risada E aquele futum horroroso Chegou uma hora que ele parou Exausto daquela correria toda E ele pensando assim Agora eu me livrei Sentiu uma mão asquerosa Lhe pegar no ombro E ele soltou um berro E não se aguentou Desmaiou ali mesmo Foi achado na madrugada Assim quase o dia raiando Pelo leiteiro Ele então contou tudo o que tinha vivido Mostrou as calças molhadas E o leiteiro muito preocupado Começou a falar pra todo mundo Daquela rua que tinha acontecido Dizem que até hoje Não se pode passar por lá Depois das outras Crianças Não saiam sozinhas à noite Se você gostou da história Dá o seu like Compartilha e se inscreve no canal E se não gostou Tem uma outra playlist Com histórias que não são de assombração Eu sou Clarissa Portugal Contadora de histórias Tchau Tchau